Jane, 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 ai meu deus, Jane, você precisa ver isso, você vai se mijar de rir, ai socorro, Jane, Jane, olha Jane, eu sou um vodka corneo, é tipo um unicórnio, mas ao invés do chifre, eu tenho uma garrafa de vodka, Jane, olha, Jane não está aqui, mas ao invés do chifre, eu tenho uma garrafa de vodka como um chifre, eita porra